Fala pra Pretinho, fez bem a parede, dominou, lançamento lá pelo lado direito, Flávio Henrique na velocidade, perna direita, gol do Novo Hamburgo, Flávio Henrique! Belíssimo lançamento do Pretinho, Flávio Henrique, chegou como elemento surpresa lá pelo lado direito, meteu a perna direita, mandou uma bomba, não teve chances o goleiro, 3 minutos de jogo, vai Flávio Henrique pra cobrança, ele mesmo sofreu a falta, ele mesmo gobra, autorizado pelo árbitro, perna esquerda, fechadinho, o toque vai por cima do gol! O goleiro que tem é assim, agora com a perna esquerda, colocou lá dentro da área, Lucas! Gol! Gol do Novo Hamburgo, Flávio Henrique, sempre ele, perna direita, fechadinho! Gol do Novo Hamburgo, Flávio Henrique, mais um gol dele na partida! Gol do Novo Hamburgo, Flávio Henrique, mais um 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 gol do Novo Hamburgo, Flávio Henrique Se inscreva no canal. 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 E aí